1º de maio 2021 Eu acordo com um e-mail super alto E-mail barulhento, é isso? Parece que eu perdi o meu trabalho por ficar aprontando por aí Eu deveria me lembrar o que aconteceu ontem Tô curioso pra saber, viu pessoal? Opa, peraí, sou eu ali? Cara, o que você está fazendo? É um roubo É isso mesmo, meu querido Eu estou literalmente atirando em você Isso não é óbvio? Sinto muito, eu não tenho uma visão muito boa Aí eu falo assim, ok Você vai levar um tiro, lol Por que isso? Do nada A minha mira é muito ruim Eu estou ligando pra polícia agora Ó, é isso que aconteceu Eu tentei atirar no meu colega de trabalho Então não era um assalto Eu preciso pagar o aluguel amanhã Então tá confirmado, pessoal Aquele amiguinho que estava com a arma Na verdade era eu Esse personagem aqui, ó, muito simpático Ele tem um headphone ali, ó Prateleira inútil ali em cima Tem ar-condicionado no meu quarto Tem um computador Que dá pra eu interagir com ele Já vamos olhar isso Não beba esse café Tem uma xícara aqui, ó Vou beber Vai ser agora Olha o efeito que deu na câmera Meu, eu tô tomando café como? Vocês viram o jeito que eu tava tomando café? Pela alça? Tudo errado Tem um globo aqui Que fica me seguindo com o olhar Meio assustador Tem a cama também Onde eu posso dormir se eu quiser Porém, eu vou olhar o computador primeiro Pô, tô clicando aqui Não tá interagindo porque... Aqui, ó Não faz nada, né? Vamos sair A minha casa, pessoal Parece muito bonita Olha isso Lembrete Eu deveria dar like Favoritar esse jogo agora Assim Beleza Interagir com a pia Duas horas tentando abrir a pia Assim Eu esqueci de pagar a conta de água Isso não funciona Meu amigo Eu preciso pagar o aluguel amanhã, pessoal Não paguei nem a conta de água E perdi o meu emprego E agora? O que eu faço, né? Tem dinheirinho pra todo lado aqui, ó Talvez Seja suficiente pra pagar o aluguel Basement Preciso fazer oito finais pra entrar aqui Vou tentar Tem a TV Eu posso interagir? Não funciona Dinheirinho Tem uma porta aqui, ó Que vai pro banheiro Mais dinheiro Tenho 35 dinheiros já, pessoal Tem essa porta aqui também, ó Não pergunte como as janelas são instaladas Tá tudo bem, cara Olha que vizinhança maravilhosa, pessoal Temos então aqui a loja de chá Temos a estação da polícia Temos o escritório E é só isso, né? Agora a pergunta que não quer calar Por que que tem xícara de café em cima dos carros? Não sei, mas se der eu quero tomar Desbloquear carro Esse é o carro do meu chefe Eu não tenho as chaves para isso Ele acha que é melhor que nós Porque ele tem um carro de rubi O carro dele é de rubi É bem diferentão mesmo, né? Tá pegando dinheiro pra todo lado Vou começar aqui, pessoal Pelo escritório Aliás, não era aqui Onde tava tendo aquela cena Que eu tava com a arma e tudo mais? Pelo jeito é que é o meu trabalho Estamos contratando Vou conversar com esse amigão aqui, ó Ei, amigão O que você quer? Ele perguntou pra mim Aí eu pergunto pra ele Por que você está bloqueando o caminho? Tá dizendo assim, ó Teve um acidente no escritório Alguém quebrou o elevador E essa era a única forma de subir Ah, eu entendo Tá bom, então Eu não posso subir no elevador Mas eu não posso nem entrar na loja Porque você fica aí na frente, né? E eu tô vendo que tem dinheiro ali, pessoal Na mesa, ó Então deve ter uma forma de entrar aqui Daqui a pouco eu volto, meu querido Temos dinheiro aqui também, ó Temos um basement Jplay Mas não dá pra entrar, não Tem dinheiro nesse cantinho também 82 dinheirinhos já, pessoal Eu acho que eu poderia Ô, seu polícia Não foi o senhor que derrubou esse dinheirinho aqui, não, né? Tamo junto Posso conversar com ele? O seu policial aqui É um homem de poucas palavras Ele não quer papo comigo, não Eu vou entrar na delegacia Espero que ele não se importe Olha aqui, galera Tem uma cela E tá escrito assim Provavelmente você aqui Em 10 meses Tá querendo dizer que eu serei preso, né? Vou pagar esse dinheiro aqui Como quem não quer nada, né? Na lixeira? Policial O senhor tá ganhando bem mesmo, hein? Pra ficar jogando dinheiro no lixo? Rapaz Aqui, galera Mais dinheiro Tenho 109 já Tem um amiguinho aqui Eu vou conversar com ele O que você quer? Ele perguntou pra mim Posso andar por aqui? Não, infelizmente O que aconteceu? Tá tudo quebrado Tem chá pra todo lado Ah, é chá que tá ali no chão? Eu achei que fosse lama Ou algo assim Aliás Isso aqui do lado Que parece ser uma manilha Na verdade é uma xícara Se você olha daqui Você fala É uma manilha, né? Mas na verdade é uma xícara Quem criou esse jogo aqui Deve gostar muito de chá Porque tem a loja de chá E teve o vazamento ali também, ó Tá dizendo assim que a máquina Não tá funcionando? Ah, não Tá dizendo que a máquina está à venda E não o refrigerante ali de dentro Aqui atrás, ó Dá pra passar por aqui? Eu burlei o sistema Tô dentro da xícara de chá Agora, vou tentar entrar no túnel? Não entra É, eu vim pra cá Mas não serviu pra nada, né? Bora entrar ali na loja então Achei interessante que tá dizendo aqui Que o chá tá com 100% de desconto Opa Bem-vindo à minha loja legalizada Por que você precisa falar Que a tua loja é legalizada? Isso não é, tipo, padrão? Comprar Você não está segurando nada Tá, então eu posso comprar itens aqui, né? Mas eu não peguei nenhum Antes de comprar algum item Eu vou dar uma olhada aqui Vou pegar o dinheirinho que tem por aqui, ó Tem uma plaquinha explicando Que isso é uma janela Tá bom? Vou começar, pessoal Aqui por cima, ó Carta do Uno A reversa aqui, ó Vou tentar comprar dele É o tamanho da carta na minha mão Isso custa 100 dinheiros Obrigado pela sua compra Ah, mas é só isso? Agora, onde é que eu posso usar Essa carta de Uno? Talvez com o amigão ali Que não me deixa entrar Vou mostrar pra ele E aí, meu querido? É, eu tento conversar com ele Mas ele não fala nada pra mim E nem com a carta também Não dá nenhum efeito, né? Agora eu tô notando Que tem mais dinheiro aqui no canto, ó Eita, que agora que eu vi Que tinha um amigão aqui No meio da praça E eu não falei com ele Tem um dinheirinho aqui Beleza? Ele fala assim, ó Meu lucro, não pegar É um dinheiro vermelho Diferente Antes de pegar Vou conversar com ele Lol, o que você quer? Sei lá o que você tá vendendo Ele vende frutas Mas tá sem estoque, ó Onde está o seu estoque de frutas? Ele fala assim Eu desisti Ninguém quer comprar o meu queijo Pera aí Por que você ainda está aqui, então? Eu vim aqui pra dizer que esse jogo É uma cópia daquele que esqueceu O aniversário dos amigos Ok Ok Mas pera aí Ele fala que vende frutas Quando eu pergunto das frutas Ele fala que o queijo Ninguém quer comprar o queijo dele Meu amigo Entendi foi nada Vou pegar esse teu dinheiro aqui, ó Ei Esse é o meu lucro Deixa isso aí Ah, eu não posso pegar? Eu não posso pegar Tá bom, cara Pode ficar com o teu dinheirinho aí, beleza? Jamais iria roubar isso de você Ele fala assim Certifique-se de comprar chá Mas eu não tô vendo chá aqui Ah, aliás Tem aqui o chá Comprei o chá Chá é de graça, meu amigo Aproveite Esse efeito de câmera Eu acho muito legal Será que se eu comprar todos os chás Acontece alguma coisa? Se eu tentar sair Ele não vai cobrar, né? Não Porque é de graça, ó Vou tomar tudo Tá Uma mesa Eu já fiz a limpa Agora vamos pra outra Esse aqui é de camomila Tá uma delícia Esse outro aqui é de erva cidreira Também é bom Tomei todos, ô vendedor Algum comentário a fazer ou não? Pelo jeito não, né? Gostei do Among, pessoal Ali no canto, ó Então vou fazer o seguinte, ó Vamos comprar aqui agora uma chave Eu vou indo na ordem Obteve uma chave dourada Isso custa 55 Obrigado pela sua compra Beleza, cara Só isso? Agora onde usar a chave, né? Tem também uma arma Que custa 110 Ah, ele fala que o meu inventário tá lotado, ó Tem uma identidade ilegal Tá bom então, cara Bom, então agora O que eu posso fazer, meu? Eu acho que eu vou voltar pra minha casa E vou tirar uma sonequinha Porque tinha uma cama lá E dizia que eu podia dormir, né? Já que esse computador não funciona mesmo Eu vou dormir Peraí A cidade parece o quê? Alguém bateu na minha porta, pessoal Ó, não A mesa mágica do aluguel apareceu Mesa mágica do aluguel Acabou o diálogo Vou descer Ah, é isso aqui, pessoal, ó A tal da mesa mágica do aluguel Olha o tanto de papéis Pague o aluguel Um monte de informação repetida aqui Ctrl C, Ctrl V Basicamente Pague 350 Ou nós vamos explodir a sua casa Morador Taxinho Pagar o aluguel Ó, não Eu só tenho 30 dinheiros O dono da casa Explodiu a casa que era dele Porque eu não paguei o aluguel Quem levou o prejuízo maior foi ele, né? Final Bad ending Da próxima vez, pague o aluguel Não pensa duas vezes Recomeçar a linha do tempo Tá, beleza Eu retorno aqui, pessoal Com uma nova tentativa Se eu dormir Ah, ele fala que eu tenho que esperar um minutinho aqui pra dormir, ó Se eu dormir Aí já vai pro dia seguinte E eu tenho que pagar o aluguel Mas eu não tenho 350 dinheiros Então talvez o que eu posso fazer? Sair andando pelo mapa Pegando todo o dinheirinho que tem por aí Pra tentar juntar os 350, né? Vamos ver se eu consigo, pessoal Olha, pessoal Eu andei pelo mapa inteiro E todo o dinheiro que eu consegui coletar Foi 185 Agora, falta o dinheiro desse amigão aqui Que é o lucro, né? Se está ali, é por algum motivo Provavelmente eu posso usar E aqui, nesse local que eu não consegui entrar ainda Então eu não tenho muita escolha Se não comprar algum item novo ali na loja, né? Vamos lá Bom dia, meu querido Desculpa a minha falta de educação Eu entrei sem dar bom dia pra você Eu posso comprar ainda a arma Identidade legal Eu queria fazer na ordem Mas essa orb aqui me chamou a atenção, ó Pulse orb Quanto é que ela custa? Não tem dinheiro suficiente Custa 999 Retorne mais tarde Ou compre algo Algo diferente Bom, ele me deixou pegar o item Mas eu não posso pagar Eu tenho a opção de jogar no lixo É retornar Ou sair sem pagar mesmo Sabia, galera Todo jogo parecido com esse aqui Tem um final Que é o do roubo, né? Tá bom, meu querido E agora? O que você vai fazer sobre isso? Eu perguntei pra ele Eu assumi o roubo Meu Deus Eu estou afundando numa poça de chá Belo final pra mim Pelo menos eu gosto de chá Aproveite, ele falou Que sarcástico Não, barulhos de chá Faleci Final shoplift Você jogou duas vezes Antes de reiniciar essa timeline Não pense duas vezes Tá bom Vocês não vão acreditar, pessoal Eu tava saindo de casa aqui bem de boa E olha o que eu encontro Do lado de fora da loja A orb Que custa 999 A orb teleportou para o lado de fora Que suspeito isso, né? Agora Se eu clicar Ela vai ser utilizada ou o quê? Olha, eu tô ativando a orb, pessoal Mas não aconteceu nada O que deveria acontecer, será? Meu querido Você gostaria de trocar a orb Pelo teu lucro? Não, né? Tá bom Meu Deus O que aconteceu? O que aconteceu? Perigo Tempo estimado 2 minutos A orb foi ativada, pessoal O que eu tenho que fazer? Tá explodindo a loja de chá Meu amigo O que a gente faz, cara? O cara conversa comigo Como se nada estivesse acontecendo Ele pergunta O que você quer? Eu quero saber O que que tá acontecendo Nessa cidade aqui, meu E esse aqui Continua vendendo as frutas dele Aqui, né? Tá bom Seu polícia Sobre aquecimento Vai ter uma explosão nuclear Falou Polícia Ajuda, meu querido Abre a cela Eu quero me proteger ali Vou pegar esse dinheirinho aqui Eu não sei o que fazer, sinceramente Talvez o amigão aqui saiba O operário Não Ele nem se importa também Ah, eu vou esperar esse minutinho aqui Fazer o que, né? Meu Deus do céu Fui jogado pra fora do mapa Ah, não Eu tô dentro do mapa ainda Olha o cara que tava aqui Morreu Agora eu posso entrar? Não Ele continuou falando Eu interagi com ele Ele continuou falando Você não morreu não, cara? A carinha de feliz dele Meu amigo Aqui na loja O vendedor tá aqui, né? Ainda 25 segundos, pessoal Já pode ir escrevendo aí pra mim F nos comentários Tadinho de mim Tá acabando o meu tempo aqui na terra, pessoal 5, 4, 3, 2, 1 Podia deixar o volume da explosão mais baixo um pouquinho, né? Final Explosão nuclear Meu Deus, cara Mas por que que agora ele fala que eu joguei uma vez antes de reiniciar na timeline? Se antes era duas, agora é uma? Diminuiu? A gente foi nada Essa orb já tava aqui? A orb do desaparecimento universal está nas suas mãos Essa orb já tava aqui ou não? O que que é isso, cara? Wow Meu Deus Trollagem Você foi chutado dessa experiência Dois pontos Trollagem Tá bom então Nota mental Não encostar nessa orb aqui E nem naquela que apareceu lá no meu quarto Bom, então Bom dia, cara Eu sempre esqueço Bom dia pra você também Tamo junto Tem aqui, galera Também uma arma que eu posso comprar Que custa 110 Não tem dinheiro suficiente A arma custa 110 Agora, pera aí Eu tenho 93 113, perfeito Pega já esse dinheirinho aqui também, ó E agora eu posso pagar pela arma É engraçado que ele vem pra pagar E aponta a arma, né? Pro caixa Desculpa, meu querido Eu só quero pagar por essa arma, beleza? Custa 110 Obrigado pela sua compra Ele falou Tamo junto Agora, com a arma Eu posso conversar educadamente com o vendedor E pegar o lucro dele Não, eu cliquei pra atirar Eu queria clicar pra interagir com ele Por favor, não Eu tenho rubarbes para fazer a colheita Quem lembra, galera? Lá da venda de rubarbes Eu não me importo Morra Eu falei isso pra ele Eu não consigo ler o texto, cara Eu vou te dar dinheiro Ele fala assim Espere Eu te darei o meu dinheiro Minha risada malvada Será que isso foi um final? Não, não foi um final Só foi uma forma de pegar dinheiro, ó Peguei o lucro dele E ele também deixou a carteira A carteira dele tinha 100 dinheiros, pessoal Tô com bastante grana agora, hein? Tenho chance de conseguir pagar o aluguel pela primeira vez Tá, deixa eu ver se eu consigo entrar agora Educadamente, né? Entrar no escritório Vou conversar Ah, não Eu não tenho a opção de conversar, galera Quando eu tô com a arma na mão Eu só tenho a opção de atirar Ah, já tô aqui mesmo Por favor, não Eu não terminei de investir em chá Você também gosta de chá? Me dê todo o seu dinheiro E saia da frente Boa, boa Precisamos pagar o aluguel Fazer o quê? Sinto muito, meu amigo Ok Isso é tudo que eu tenho Por favor, me deixe ir embora Meu amigo 358 dinheiros, pessoal Já dá pra pagar o aluguel Já dá pra pagar Então, mas como a gente tá aqui, né? Eu vou entrar Vou pegar mais um dinheirinho aqui, ó Tá dizendo assim que dá pra quebrar Isso aqui Dá pra clicar pra acessar o computador O que é isso aqui? É dinheiro que tem aqui? Ô, tem mais dinheiro escondido Tem dinheiro pra todo lado Tá Como esses dois, é... Itens aqui podem ativar outros finais Eu vou deixar pra fazer isso depois, beleza? Primeiro eu quero pagar o meu aluguel E fazer o final feliz, né? Do jogo Tô voltando pro meu lar doce lar E vou dormir Tá O pessoal bateu ali na porta da minha casa Detalhe que eles entram E entregam os papéis do aluguel, né? Agora aqui, ó Pega o papel Pagar o aluguel Eu tenho muito dinheiro, pessoal Posso pagar Ainda me sobra aqui, ó 26 dinheiros Legal Eu paguei o aluguel Agora eu não posso ser preso Final feliz Boa Good ending Bom trabalho Não pense duas vezes Fechou Como vocês podem ver aqui, pessoal Eu já tenho quatro finais Só falta mais quatro Pra gente poder acessar o porão, beleza? E uma curiosidade Mesmo antes de dormir Os papéis do aluguel já estão aqui, ó Aí eu pego eles e carrego eles por aí Talvez eu possa usar isso com alguém, né? Não sei Ô, seu polícia Tá interessado em... Não, pera Atirar? Como assim atirar? É como se o jogo entendesse Que eu tenho uma arma na minha mão Mas eu tenho os papéis do aluguel Aí eu tento interagir Não acontece nada Eu vou voltar aqui com a arma depois Beleza, seu polícia? Não... Não fica triste, não Eu apresento os papéis do aluguel Pro amiguinho aqui da loja E ele fala que não é da loja dele Tá bom, já entendi Então agora, com 115 dinheiros Eu já posso comprar a arma, né? Que custa 110 Tamo junto, meu querido E agora, ô, seu polícia Não é por nada, não Eu não tenho nada contra o senhor Eu só quero testar um negocinho, beleza? Isso supostamente é uma ameaça? Não, imagina Não é não, ô, seu polícia Não é o que parece Eu esqueci que ele tinha um escudo Lol É um final novo, né, pessoal? Fui preso Final Arrested Preso Quando eu comecei a jogar esse game aqui Eu achei que essa prateleira Ficaria aqui os meus troféus, né? De cada conquista De cada final Que eu vou liberando Porém, ela realmente é inútil Como o nome dela diz, ó E aqui Tem as algemas douradas, ó Que é referente ao final Que eu acabei de fazer, né? Os desenvolvedores ficaram sem ideias Então isso aqui te dá dinheiro Ah, virou dinheiro Beleza, não vou reclamar, não Eu não tinha prestado atenção direito, pessoal Mas essa chave aqui Tá dizendo que é uma chave de carro Chave de carro dourada 55, né? Tamo junto Deixa eu ver se essa chave aqui Ela pode... Ó, aqui dá pra desbloquear o carro de rubi Os outros dois não dá Então deixa eu ver se eu consigo Abrir ele, ó Vamos tentar a chave dourada Abriu ou não? Bem Vamos dar uma voltinha Pelo jeito eu consegui abrir o carro, pessoal Eita Que eu bati o carro na delegacia Mas o quê? Quem bateu o carro na estação policial? Não sei quem foi Não sei quem foi, aliás Ah, mas daí Vocês perceberam que quando eu bati o carro Ele meio que afundou no chão? E agora não acontece nada Eu acho que tá bugado isso aqui, pessoal Acho não O prédio sumiu Então esse final aqui com certeza tá bugado, né? Deixa eu recomeçar Então o próximo item aqui da loja Que eu não comprei ainda É essa identidade ilegal Certeza que tem a ver com a polícia isso, né? Aqui, galera Nome Não dá pra ler Idade Eu não sei Id Nenhum Trabalho Do escritório Ele fala ali, ó Autorizado por Roblox Mas é Roblox com S É Roblox Vou comprar, né? Custa 40 conto, pessoal E eu vou tentar no escritório Mas primeiro Deixa eu tentar com o policial Uma identidade ilegal Ó Mostrar identidade ilegal para o policial Isso é supostamente uma ameaça Ah, não Vai dar o mesmo final da prisão, cara Tô até vendo Ó o seu polícia Eu mostrei uma identidade ilegal pra ele Ele acha que é uma ameaça No que eu me tornei? Eu tô me perguntando Será que é outro final? Esse ou não? Ah, não É o mesmo Comprei aqui a identidade ilegal Novamente, pessoal Testando aqui com o vendedor Ele não aceita Quando eu tô com ela na minha mão Ele não fala nada, né? Então vamos tentar no escritório Por quê? Na identidade Tá escrito aqui, ó É escritório Legítimo Então E aí, meu querido? Mostrar identidade ilegal pra ele Vai ter uma conversinha Uma cutscene Ó, desculpa Se você é um funcionário aqui Eu vou permitir que você entre Legal, cara Você é um cara muito gentil Vai bem daí Ah, eu achei que você ia sair da porta Mas ele só deixou eu entrar, pessoal Então é o seguinte Aqui no escritório A gente tinha Bom, tinha um elevador Que ele falou que tava quebrado, né? Mas eu nem vejo o elevador aqui Vou quebrar isso aqui, pessoal Vixe, olha a demora Pra conseguir quebrar ali A máquina de refri Duas horas depois Tô conseguindo aqui, pessoal Abrir a máquina Ah, beleza Isso tudo foi pra quebrar, né? Agora eu posso pegar Pera aí Ah, eu posso pegar o refri, ó Seu bebê vai me dar um final diferente? O que ele falou? Gol? Parece o meu Ele falou gol Ele fala gol É tipo um turbo, né? Ele faz uma celebração ali e tal Ah, mas isso aqui não me dá nenhum final Tá, daí aqui eu tinha visto Que tinha um dinheirinho, né? Não, é pra parar de tomar isso aqui, meu amigo Eu pego o dinheiro Agora o computador Dá pra interagir? Dá, ó Escritório legítimo Lista de funcionários Logado como James Que é o CEO da empresa Editando o registro do funcionário Texinho Aí eu posso adicionar ele na lista De funcionários Aí eu vou realmente virar um funcionário, né? Adicionei É um final novo Bem pensado Porque agora eu vou ter acesso livre Naquele escritório Toda vez que eu quiser Boa ideia Se o jogo salvou o progresso Agora eu posso entrar, né? Oi, meu amigo O que você quer? Eu quero entrar Ah, você não deixou eu entrar, cara Eu sou um funcionário Meu nome tá lá na lista Ah, vou pegar a identidade legal de volta Ah, na verdade Eu vou pegar de volta A carta do Uno Porque ela É o único item que eu não usei ainda, né? Sem conta, né, meu querido? Tamo junto Agora, onde que eu tinha que usar A carta do Uno mesmo? Aqui não dava certo Com esse aqui também não dá certo Com esse amigão Não, né? Aqui, galera Agora habilitou uma opção, ó Pra eu usar a carta do Uno Com o policial Vambora Isso supostamente é uma ameaça Ele falou a mesma coisa Eu achei engraçado Que ao invés de estar escrito Uno Tá escrito No You Sim, isso supostamente É uma ameaça Eu falei pro policial Por que a câmera Fica de um jeito Que eu não consigo Por que você não está Numa cela da prisão O policial falou Por que a câmera Fica de um jeito Que eu não consigo ler o texto direito, né? Eu mandei o policial Agora pra cela, galera Olha que legal Sério Eu realmente preciso prender Aquele cara britânico Que está vendendo as cartas Do Uno O cara britânico Que ele diz É o vendedor de chá Muito bom Agora, aqui no escritório Eu não sei se tinha mais Alguma coisa pra fazer No computador Se eu clicar nesse botão vermelho Ele fala O taxinho não é um funcionário Não pode ser removido Então não tem mais nada Pra fazer, né? Aqui no escritório E o detalhe é o seguinte, pessoal Eu já consegui sete Sendo que são oito finais Pra que eu possa acessar o basement Eu tô achando Que o oitavo final Seria aquele do carro Que eu consegui fazer Mas que o jogo tá bugando, né? Inclusive eu tentei Mais de uma vez, pessoal E acontece a mesma coisa O carro dá uma bugada ali E eu não ganho final Coisa nenhuma, né? Então eu vou ficando por aqui No vídeo de hoje, pessoal Espero que vocês tenham gostado Da gameplay de Esqueça de pagar o aluguel Se alguém tiver alguma dica Pra mim aí Pra como que eu posso Desbloquear esse oitavo final Sem bugar Ou algo assim, né? Escreve nos comentários Pra eu saber, beleza? Então até o próximo vídeo Valeu, galera Tchau, tchau